A inclusão social e a educação são instrumentos de extrema importância na promoção da saúde e qualidade de vida da pessoa com deficiência. E sobre isso os pais e amigos dos excepcionais sabem bem. O trabalho oferecido pelas APAES faz toda a diferença no bem viver dessas pessoas e de seus familiares. Em Santa Catarina são 197 APAES e juntas elas prestam serviços para 26 mil pessoas com deficiência por ano. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é parceira das APAES e de outras tantas instituições que defendem os direitos da pessoa com deficiência. Hoje nós recebemos o deputado doutor Vicente Caropreso para falarmos sobre algumas ações, leis e projetos que tratam sobre inclusão na LESC. Nós já estamos no ar, fique com a gente! Nosso convidado é médico, deputado e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Bem-vindo doutor Vicente, é um prazer recebê-lo aqui no Rede de Inclusão. Para mim é um grande prazer estar passando algumas informações importantes do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um trabalho que diz respeito à minha história, minha vida, minha profissão e as minhas convicções. Inclusive no início do programa aqui eu apresentei o senhor como deputado, médico, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas também o senhor é um grande amigo da APAES, né? Sim, isso diz respeito à minha história, como eu falei. Em 1965, meus pais, eles fundaram a segunda APAES de Santa Catarina. Em razão, sempre tem alguma razão e uma dor muito grande, um sofrimento muito grande da minha família após meu irmão que nasceu normal e ele teve uma meningite grave com 10 meses de idade e daí decorreram sequelas irreversíveis durante a vida dele toda. E mãe é mãe, pai é pai, eles vão atrás até o fim do mundo para tentar salvar o filho, curar. E foi isso que aconteceu. A busca incessante fez com que fosse fundada e aí começou o amor pela APAES e eu não desgrudei mais. A gente vê ali que é uma rede de apoio de pessoas com esse coração voluntariado, mas que também precisa do apoio de instituições privadas e públicas, inclusive da Assembleia Legislativa, né? Sim, a Assembleia Legislativa, através dessa comissão, que não existe há muitos anos, ela é uma comissão que, por exemplo, esse ano, nós fizemos alguns seminários. Para que se presta esses seminários levar informação de qualidade? A instituição X ou Prefeito X me passa uma demanda, isso é aprovado na comissão e a gente faz um planejamento durante o ano de alguns eventos. Então, só em Chapecó, esse ano, mil pessoas para debater sobre as questões referentes ao autismo. A mesma coisa em Imposo Redondo, também aquilo encheu que Deus o livre. E também em outras cidades, a última foi São João Batista, que foi muito concorrida também, sobre educação inclusiva. Além disso, nós abordamos temas esse ano, como o apoio às pessoas com uma fissura lábio-palatina, que é um pessoal que demanda muito carinho, muita dedicação, mas esse é um traço altamente específico de conhecimento que poucos lugares aqui em Santa Catarina se dedicam também voluntariamente, mas que exige uma dose grande de conhecimento. Então, são atividades que são extremamente prazerosas, a gente vê, pessoal da esclerose múltipla, pessoal da déficit visual, e a inclusão desse pessoal todo no mercado de trabalho, nas escolas. Esses dias eu estava visitando uma escola de ensino de segundo grau lá em Estadual, lá em Jaraguá do Sul, e de repente eu vi uma mesa de pingue-pongue, e é lógico, eu sou neurologista, eu sei, sim, a gente sabe de longe quando uma pessoa tem alguma dificuldade. E não teve dúvida, um aluno dito normal, estava ensinando por uma pessoa altamente comprometida, que estava ficando extremamente calma, jogando pingue-pongue, ou pelo menos jogar pingue-pongue. Daí a gente vê esse quadro, representa o carinho das pessoas que convivem com uma pessoa com dificuldade, por isso a educação inclusiva. Eu sou um autodefensor disso. Inclusive o senhor falou que a comissão também é uma comissão nova, eu acho que a gente ainda tem muito pra ganhar pra falar sobre esse tema que é tão importante, né? Mas a gente já está abrindo aí um grande caminho, a gente consegue perceber mais essa inclusão nas escolas, nos debates. E o senhor falou agora sobre esse apoio da Assembleia, eu tenho um dado que só nessa última legislatura, mais de 70 mil pessoas participaram de algum movimento aí, palestra, seminário, que a Assembleia promoveu sobre o tema inclusão. É, a nossa comissão é a que mais reúne gente, é incrível. Pode juntar todas as outras junto que dificilmente vai bater a comissão de proteção aos direitos da pessoa com deficiência. Inclusive, uma das causas que o senhor também tem lutado, defendido junto à comissão, é essa questão mesmo dos centros de referência, né? Para o atendimento da pessoa com autismo. Sem dúvida. Pelas razões que eu falei, pela dificuldade muitas vezes de se fazer o diagnóstico. Começando por aí. O diagnóstico. O diagnóstico, quanto mais precoce da pessoa com transtorno de espectro autista, mais chance ele tem de se desenvolver, de se relacionar com as pessoas, de ser alguém na vida, de render, enfim. Então, nós precisamos formar esses centros aí de alta qualificação para fazer o diagnóstico, dar algum apoio e fazer todo um planejamento de cada uma dessas pessoas para poder atender melhor nesse estado. Somos 7 milhões e 100, 20% da população aqui no Brasil tem algum grau de deficiência. Isso, o IBGE é de 2010 ainda, que está atrasado, né? Então, é um dado já quase antigo, né? Isso mesmo. É uma taxa extremamente elevada aí de diagnóstico. Alguns, esses dias eu fiz um... eu atendo ainda, dou um jeito de atender duas vezes por semana. Eu amo a paixão minha, medicina. Veio um rapaz com 32 anos consultar comigo, apoiado pela mãe, cuja queixa maior era não se relacionar. O homem não se relaciona. Falou pouco, olhava para um lado, para o outro e tal, angustiado ao estar sendo avaliado por mim. E não teve dúvida. Eu digo, esse homem tem algum tipo de segredo. De repente, eu perguntei para ele, para a mãe, ele trabalha, disse assim, às vezes, quando ele está inspirado. Olha aqui o trabalho dele. Me mostrou no celular histórias em quadrinhos que ele vende para vários países no mundo. Coisas assim de artista, mas assim de artista de grau elevado. De brilhar o olho. É, assim, me impressionou aquilo, ficou muito marcado na minha vida, na minha memória, porque assim, dá algumas lições. Você nunca pode desprezar o potencial dessas pessoas. Você tem que acreditar. Você tem que dar chance para essas pessoas e ajudar a informar. Pais, pessoas que trabalham dentro dessas instituições e para as próprias instituições. Você tem que estar de olho para esse jogo, esse jogo de inclusão, esse jogo de convivência humana. Aí que entra a capacitação, né? O deputado, inclusive, no mês de junho, teve uma capacitação muito especial das APAES, aqui de Santa Catarina, com o apoio também da Assembleia Legislativa, uma capacitação para diretores e presidentes das 197 APAES do Estado. Ela aconteceu na cidade de Chapecó e também em Florianópolis. E aqui na capital, a nossa equipe acompanhou e a gente vai assistir a matéria agora. O evento, promovido pela Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, apresentou ferramentas importantes aos dirigentes, especialmente aos recém-eleitos. Porque nós tivemos a eleição no ano passado e muitos foram trocados, então não são os mesmos. E você sabe que quando começa um trabalho de voluntariado, que é um voluntariado ser presidente de uma associação de pais e amigos excepcional da APAES, embora pareça ser uma empresa, mas não é, né? Mas pelo volume do trabalho seria, nós temos que entender que essas pessoas não têm ainda todo o conhecimento do que é administrar uma instituição desse porte, né? O conselheiro das APAES da região sul, Osmar Minato, concorda. Além do amor, é preciso conhecimento para ser dirigente de uma PAE. O voluntário, ele é um obreiro, trabalhador e tem as dificuldades, vamos dizer assim, de gerenciar, ser um gestor. Esse curso vem trazer informações para que ele possa ser um bom administrador lá dentro da sua unidade, né? E esse momento é muito importante, né? Porque além da informação que nós vamos buscar, que vai ser colocada pelos participantes, há a interação, a presença, o corpo ao corpo com os demais presidentes, as diretoras de escola. Ali surgem as ideias, né? Cada um conta seus exemplos, os modelos como administra as suas instituições. E o bom deve ser copiado. E assim o acontece, né? A grandeza, né, do movimento apaiano se faz nesses momentos onde a gente percebe a força de nós estarmos lá, em loco, na nossa região, trabalhando, mas que a gente tenha o apoio da Federação Estadual com a nacional para que a gente fortaleça, né? E que seja um trabalho bem coeso dentro do que se pede na legislação, dentro do que se propõe também nos trabalhos das APAES. A capacitação aconteceu em duas cidades do Estado, Chapecó e Florianópolis. Ambas foram realizadas em junho e contaram com a palestra do vice-presidente da Federação Nacional das APAES, Nilson Ferreira. Desde 2018, quando nós entramos juntamente com o nosso presidente José Torosi, na diretoria executiva, uma das primeiras providências que nós tomamos foi justamente criar um programa que desse essa possibilidade de aproximar a Federação Nacional das Federações Estaduais e das APAES. Porque nós sempre entendemos o seguinte, se uma APAES não funcionar bem, não vai funcionar a Federação Estadual e nem a Nacional. Porque todos os Estados, todos os APAES têm experiências maravilhosas e exitosas. Então, a gente leva muito daqui também, até para nos aperfeiçoar também em nível de Federação Nacional, para depois trazer essa informação com mais qualificação, inclusive. Mais de 300 profissionais participaram da capacitação. Na capital, o evento também foi prestigiado pela autodefensora da Grande Florianópolis, Isabelle Macedo, que representa todos os alunos das APAES da região. Eu, como autodefensora, eu quero não só lutar, mas também deixar eles mais visíveis. Porque não só as pessoas com deficiências, as famílias, muitas vezes, não sabem do direito. Um exemplo, o direito de ter entalhada que é gratuita, o direito de poder estacionar o carro numa vaga, sabe? Então, quero que eles saibam desses direitos e possam utilizar. Deputado, mais que uma capacitação, o que a gente percebeu lá no evento, é o interesse e o desejo deles de fazer valer, se capacitar para fazer o bem para o próximo. Essas instituições são extremamente importantes para a inclusão das pessoas. Serve de fonte de apoio para as famílias de Santa Catarina e formação de inúmeros profissionais, que são formados e baseados com as políticas que nós temos aqui em Santa Catarina, através da Fundação Catarina de Educação Especial, que, vamos dizer assim, que é a célula mater de todo esse trabalho. E eles precisam também saber como se arrecada, como fazer a prestação de contas. Por isso esse tipo de atividade. Quem não presta conta direitinho, acaba tendo problemas para continuar a receber. Então, são mecanismos legais que eles aprendem e também maneiras e boas práticas que são feitas por outras APAES que podem ser também utilizadas em vários pontos do Estado. Uma troca de saberes, né? Troca de saberes. E eu quero parabenizar aí a Federação das APAES de Santa Catarina. Antes era tocada pela nossa Alice Kirten, uma grande amiga que simboliza alguém com sofrimento na história da família e que jogou esse sofrimento para poder amenizar tanto o sofrimento de tantas famílias. Eu acho que é um ícone que a gente tem que respeitar. Não só ela, mas tantas outras mães e pais aí que deram a sua vida e que estimularam tanta gente, despertaram aquele calorzinho de humanismo, de humanidade que está, às vezes, quietinho no coração das pessoas e que faz com que elas se abram para o atendimento dessas pessoas. Deputado, o nosso tempo é curto. A gente poderia estar falando muito mais aqui, mas acho que já é um canal de comunicação que a gente está abrindo, né? E a gente, então, agora, para encerrar, eu pergunto. Quais são as expectativas aí da comissão agora até o final do ano? O que a gente pode esperar desse apoio da Assembleia junto com a resolução aí em defesa do direito das pessoas com deficiência? Bom, na realidade, a comissão vai continuar com essas programações, esses seminários, levando informação de qualidade, Michele, a todos os cantos do Estado. A gente prioriza um aqui, outro lá, um no sul, um no meio, outro no norte e tal. Tem algumas coisas já planejadas, alguma coisa em São Bento, outra no oeste, enfim. Tem vários seminários desses grandes programados, mas o importante é estar atento às modificações, estar bem informado e estar sendo disponível. São situações que a gente, sinceramente, a gente tem que se despir da condição de político e se vestir na condição de um servidor público para esse tipo de causa. A gente não pode confundir assuntos contemporâneos com maneira e modo de querer se promover. Isso é uma coisa muito arriscada. Infelizmente, às vezes acontece, mas nós levamos esses assuntos de uma maneira muito técnica. Por isso, nós temos um apoio competente na própria comissão e nós temos o apoio e a amizade da Fundação Catarina de Educação Especial de tantos presidentes de entidades que abrigam esse apoio às pessoas com deficiência e também da Escola do Legislativo, que dá um banho. O corpo da Assembleia realmente dá de 10 a 0. Obrigada, deputado. Eu acho que eu só vou terminar o programa com uma frase aqui que eu gosto muito, que vai muito ao encontro do que a gente falou lá no começo, que conviver com a diversidade é um privilégio. E a gente encerra o programa de hoje e a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Valeu, gente! Abraços! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho